Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor Por você E não há nada pra comparar Para poder, poder lhe explicar Como é grande o meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor O amor maior do mundo E como é grande o meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor O amor maior do mundo E como é grande o meu amor Por você Mas como é grande o meu amor Por você E como é grande o meu amor E como é grande o meu amor